Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. É a única razão da minha adoração, ó Jesus. É a única esperança que eu venho, ó Jesus. Confiei em ti, meu ajudado, só tua razão tem me alembrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.